E aí clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Sekiro Shadows Die Twice Jogo do Ano, Dark Souls japonês, hoje a gente vai fazer uma área, vamos tentar escalar o castelo de Ashida Acho que esse é o nome, vamos lá No último vídeo a gente chegou aqui na caverna Como é que chama isso aqui? Não é bem caverna o nome Mas a questão é que a gente foi por um caminho nada a ver Então a gente vai voltar lá para o castelo de Ashida Muito bem Estamos aqui embaixo O que a gente vai tentar Morrer, é isso mesmo que a gente era o plano, era esse inicial Muito bem, agora a gente só tem Dois bagulhinhas para matar esse general Vamos tentar, não custa nada Bom hein, uma finalização Uma finalização só Qualquer erro é mortal Mas deu tudo certo, vocês devem ter visto a expressão de dor aí na minha cara Se eu não me engano dá para abrir a porta? Não Não dá A gente tem que entrar no castelo Foi... não vou falar que foi uma burrice Mas... Vaza A ideia agora é escalar o castelo até em cima sem parar Depois de derrotar deste samurai aqui embaixo Para conseguir aí o efeito necessário Que é ficar um pouquinho mais forte E não tem escapatória Porque a ideia é só sair correndo mesmo Onde tem os incensos tem inimigos A gente vai sair correndo Vai ver um cara ali voando Só corre, só corre Foge de todo mundo Deu tudo certo A gente já salva aqui Uma loucura esse jogo O que mata, que dá umas engasgadinhas Aqui a gente tem Festival of Ash Acho que isso serve para jogar no olho dos inimigos E mais um upgrade aí para o braço Tomara, talvez Não Um Gord Seed Mas a gente pegou um Gord Seed A gente vai viajar Não Por enquanto não Vamos deixar esse por último Aqui ó Menos um amiguinho Os inimigos são um pouco mais pesados nessa área São mais defensivos Mais especializados Vamos ver se o cara vira para lá Se ele vira para lá O sucesso Essa veio Pegando todo o loot Para nós Sempre em silêncio Bom, agora a gente vai ter que enfrentar um menininho desse Deu ruim Feito com alguma dificuldade Aqui tem muitos itens Vale a pena enfrentar isso aqui Viu Vale muito a pena Vou dar uma olhadinha aqui Se não me engano tem um buraco no teto Em algum lugar Não, não tem Aqui nós temos uma outra área A gente derrota o mais difícil A gente derrota o mais difícil primeiro A gente derrota o mais difícil primeiro Só temos um negócio aqui Mais um upgrade Mais alguma coisa boa Não necessariamente é um upgrade Sabimaru Sabimaru Gohan Sugar E aqui a gente já varou o castelo Agora a gente tem que subir Aqui embaixo da água Tem um bichão E para cá Para cá é só tristeza A gente vê em confete Aqui a gente tem a entrada Para aquela área A gente vem com calma A máquina engasga violentamente A gente só sai correndo Vamos levar uns loucos Já vem aqui Fica só de olho ali atrás Rest pronta Calma Tudo Está tudo mais ou menos certo Aqui temos mais uma lembrança Já vamos para mais um subchefe Só está ali esperando a gente chegar Para a gente ter um mau desacerto Vamos ver que a gente pode liberar de habilidade Está aqui A gente pode usar esse Shinobi Ice Para dar uma melhorada Nas nossas habilidades Para segurar o ataque fatal Para cima dele O bichão é o bichão mesmo Finalizou Já corre Vem, 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 vem É só fazer o de sempre Que é daquela segurada Light reversal Isso vai ser bastante importante Aqui temos moedas e itens Largados Pellets Scrap Se não me engano Está aberto aqui em cima Eu me enganei Pode salvar E fazer upgrade Está vendo? 4 player bits Vamos aumentar aqui Os nossos atributos Ficar mais forte Aguentar mais pancada E agora E agora o chefão A gente está fazendo uma ordem Errada Opa Está fazendo uma ordem Bem errada Tem alguns itens A gente vê ali de baixo Mas beleza Não sei se vocês lembram Mas as nossas gameplays Não tem filme A gente vai pular tudo E vai direto para o combate Vamos para cima dele Com força total Tem um arco Vamos usar todos os recursos De esquiva Para comer a barra amarelinha Dele mais rápido possível Ah cara Eu não aprendo nunca Mostro aqui Acho que usar apenas uma cabaça Por Fazer É satisfatório É um resultado satisfatório Deu meio ruim É A gente não tem a menor chance De vencer Mas vamos para cima dele Mesmo assim Nossa gente De céu Incapaz de aprender Deu meio ruim Deu meio ruim Deu meio ruim Aparentemente a gente, apesar da revolta, deu tudo certo Vai entender Tem vezes que o negócio é tão melhor Bom, agora ele dá uns puntos, é super agressivo, ele não deixa a gente recuperar Esse golpe aí, pegou ou morreu Podia ficar assim até o final né, a gente sabe que não vai ficar né Olha só, vou tomar o suco, tomou o suco ele mata na hora Mas tudo bem, a gente ainda tem uma vida Com certeza vai dar certo agora Vamos lá Nossa pior, nossa pior tentativa a gente conseguiu Sem HP, sem nada É muito engraçado Foi pro chão Tenso, a gente bateu a cabeça no microfone as 10 vezes A gente aprendeu algumas habilidades Ó Subimos de level Aí tem uma conversazinha Que a gente vai pular Muito bem Aí ó Três níveis A gente tem a memória Vamos aumentar a nossa força física Vamos descansar né E comprar E comprar umas habilidades Quem sabe né O que que é interessante de comprar Bom Tem muita coisa boa Mas a gente vai comprar esse negócio aqui ó Que a gente faz menos barulho ainda Com isso dá pra matar os inimigos mais fácil Vou trocar uma ideia com essa dona E agora vamos falar com o nosso mestre Nosso lord né Help Kuro Obey the iron road protector A gente Bom A gente só tem uma opção Tem que dar duas opções Na toa Ele dá um bagulho pra gente Muito bem Agora sabe o que a gente vai fazer? A gente vai salvar E vai acabar o vídeo Porque a gente demorou muito Pra derrotar aquele chefe Muito Eu já estava até chorando Vocês ouviram? Meu choro Tem que falar com esse cara Pra avançar no jogo Você tem que falar com aquela mulher Com esse cara Vai explorando e volta negras Vai explorando e volta negras É assim que funciona Eu apanhei muito Pra descobrir o caminho Não é grande coisa Certo? Muito bem Vamos abrir aqui E vamos finalizar o vídeo Próximo vídeo A gente vai atrás da véia Da borboleta E do bêbado Vai ser legal Gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreva no canal Dá no nosso vídeo A gente joga Indies e Metroidvania Isso aqui não é nem um dos dois Mas Estamos jogando Graças ao destino inexorável Que nos presenteou Com esse jogo incrível Vou deixar o canal dele na descrição Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Eu pedi pra você se inscrever Eu pedi pra dar joinha Por favor, viu? Ajuda pra caramba Bom, fica assim então pessoal Até o próximo vídeo Viva a amizade E aí Tchau.